Bom dia pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo neste vídeo tenho aqui um vídeo de ensinar e dar a minha opinião sobre o novo mapa da caixa que está aqui e este mapa já está no workshop eu vou deixar o link para sacar na descrição portanto é só irem lá foi um dos criadores da caixa esqueci-me do nome o pen que estava ali eu vou meter um deadmatch que é para ter mais tempo vou tirar o voto está aqui o pen o terceiro ah não é nada o fmpone que meteu no twitter e pronto já saquei já tive a experimentá-lo a jogar e isto e este mapa tira por volta de 20 fps portanto assim o mapa está mais bonito mas está a tirar muitos fps eu costumo jogar a caixa a 120 fps estou a jogar a 100 por volta disso o mapa está mais bonito sem duvida está mais bonito está mais moderno esta parte aqui agora tenho aqui uma janela está fixe até agora tenho isto um spot um pixel aqui para estar sempre aqui em cima aqui 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 dentro agora também podemos ir aqui para cima mas vamos lá ver tudo primeiro o site está o A está mais tem mais espaço está mais aberto tem mais espaço este agora tenho isto aqui curto com uma flash aqui ela volta aqui e arrebenta mais ou menos aqui 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 tinha um contentor vermelho já não há contentor vermelho já não há contentor vermelho já não há contentor vermelho agora é é um tanque de guerra agora antes não tinha isto antes não tinha isto não tinha antes era sem isto aqui aqui a única diferença que tenho aqui é que daqui dá para conseguir ver o mapa e há uma flame que manda acho que é para aqui e vai ter ali que aqui está aberto aqui do outro lado e vai ter ali não sei não sei eu depois vou experimentar que o sinal dá para subir não está muito alto aqui está quase igual não tenho assim muito aqui está muito mudado aqui dentro nem está muito ainda dá para fazer aqui mas dá para ficar ali acampado então estamos a dar aquele saiba e aqui dois pontos novos para dar saiba é fixe aqui pois aqui pois aqui tira-se nestas coisas tira vida aqui nunca apaga nem consumou que nem nada mas tem sempre aqui aqui tinha aqui tem alguma coisa que é para mandar um furado mas não tem aqui no céu é igual dá para vir aqui para cima ou não é igual aqui tem mais armas eu acho que tem mais armas eu acho que tem mais armas incluindo a MP5 a revolver acho que não tinha aqui está igual só que é que muda aqui estava assim mas agora dá para vir aqui mais para trás se acharmos não se vê quem está a passar no CT não vê não vê que estamos aqui não vê que estamos aqui aqui não dá para vir ali para cima igual aqui está aberto para mandar smokes e flash para lá serve dá para mandar isto aqui está mais bonito aqui acho que é aqui mas há um daqui dá para furar e furar não sei ao certo onde é que é mas se calhar ainda vou fazer aqui é a mesma coisa aqui é dá para mandar a mesma coisa aquela flame que se manda e é para ali ainda funciona ainda funciona ainda funciona tem que se mandar com mais calma porque tem aquele ferro e não sei se trava não sei se trava mas aqui dá para subir aqui para cima ainda dá para subir ali para cima também ainda dá para subir ali para cima também ainda agora um spot aqui agora um spot aqui o baixo aparece e leva outro spot aqui dentro vocês conseguem entrar aqui e está aqui dá para ver a cabeça dá mas passa despercebido como o caso se tiver em uma nova você procura ir a correr não dá para subir aqui para subir aqui para cima será que dá para subir aqui para cima dá para subir aqui para cima fixe aqui não dá aqui não dá aqui não dá aqui vocês apesar disto está mais baixo está mais baixo e antes dava para diop para para saber se estão a ruxar ou não estar ali agora já não dá aqui dá para subir aqui para cima aqui dá para subir aqui para cima aqui para cima mas dá para subir na mesma no problema aqui o caminhão caminhão mudou caminhão mudou caminhão mudou e contém ali a janela no meio aqui está aqui com o caminhão mudou e contém aqui tem uma janela mas de op aqui dá para ver se tem alguma janela lá embaixo não dá lá embaixo não dá lá embaixo não dá mas há tipo para janela dá aqui vocês conseguem entrar mas tipo é muito aberto tipo pronto é muito aberto não é a melhor coisa mas aqui no meio não mudou assim nenhum spot e tal ah agora para ser ali aqui e ali isso também conseguem fazer isto vamos ver se eu consigo vocês conseguem subir para ali mas vocês conseguem subir para ali eu não sou nenhum pro vocês vão e ficam aqui e depois sobem e está feito agora também tem ali o telhado o canal alguém está aqui tem aqui o telhado protege ora também tenho isto aqui para subir um spot aqui vou stop está feito para dar save ou para bloquear o meio também dá para fazer isto calma não está a dar para ai tiraram isto queres ver não está a dar mas dá para ir ali para cima também eu é que fazer BNL que isso não sou a melhor coisa aqui acho que está igual acho que não dá para furar aqui aqui dá alguém está do outro lado dispara aquilo ainda vai para o site que é fixe aqui é a mesma coisa antes acho que tinha aqui isto dá para subir na mesma aqui em cima e depois também dá para ir para ali na porta azul e fica ali em cima e depois também dá para ir para ali na porta azul tem muito mais espaço isto sem dúvida tem muito mais espaço a porta é indestrutível fura acho eu fura a porta fura mas é indestrutível não parto e o mapa vai recomeçar é fixe tipo está mais bonito ganhei o mapa está mais bonito o mapa está muito mais bonito o mapa está muito mais bonito o mapa está muito mais bonito assim é fixe eu vou deixar o link quem quiser descarregar o mapa embaixo bom pessoal espero que tenham gostado da minha coleção para apoiar subscreva que ainda não está até o próximo vídeo e fui obrigado